A chapa vai esquentar! A receita de hoje é feijão tropeiro na chapa. Dá um close aí nessa delícia, faz favor! Feijão tropeiro é um dos protagonistas da nossa famosa jantinha. Prato que foi declarado Patrimônio Cultural e Material de Goiânia em 2022. Tem lei sancionada e tudo. O feijão tropeiro tradicional, convencional, você já conhece, já sabe como faz. Você vai aprender agora o feijão tropeiro na chapa da Cris. Divino, mas eu não tenho chapa! Calma, meu chapa! Dá pra fazer com a frigideira que você tem aí, em casa. Antes de mais nada, anota aí os ingredientes do feijão tropeiro na chapa. Calabresa, bacon, couve, banana da terra frita, farinha de mandioca, torresmo e, claro, feijão. A Cris tem uma jantinha aqui na Vila Rosa e o feijão tropeiro na chapa dela faz o maior sucesso. Cris, me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia de jogar o bife na chapa? Aí, no final do expediente, eu com o meu irmão conversando, né, tomando uma cervejinha, deu um estalo. Fazer o tropeiro na chapa, pra servir quentinho, né, pros clientes e, graças a Deus, a ideia deu certo. O pessoal comprou a ideia? Comprou a ideia. Vamos fazer então? Vamos ensinar o pessoal? Vamos lá! Bora começar! Então, vamos lá! Banha de porco na chapa bem quente. Vai fazer com banha de porco, mas quem tiver em casa, vai fazer na frigideira, pode usar... Pode usar óleo, pode usar azeite, pode usar o que gostar. Eu prefiro a banha de porco, porque ela... Eu também prefiro. ...remete a ideia de comidinha de vó, não é? Com certeza! Sabor é outra coisa. A chapa quente, a banha quente, nós vamos colocar alho, cebola, tempero a gosto. Ó! Aqui eu já deixei frito, calabresa e bacon. Passou um pouquinho na gordura, não tem problema, você tira do lado. Aqui eu já deixei frito pra ficar mais crocrante. A gente vai entrar com, primeiro, a cebola. O cheiro já tá maravilhoso. O feijão já tá cozido. Vamos refogar bem, né? A cebola, pra ela dar uma mochada. O feijão. O feijão já cozido, né? Frio. Nós vamos... Vamos fazer uma porção generosa aqui, né? Ó! Aí fica de olho, viu? Sal, a gosto. Se ele é grafíssimo, motorista, tá todo mundo ali, ó. Todo mundo vai comer. Eu gosto de usar a banana da terra, né? Gosto de colocar ela nessa hora que quiser, ela dá uma hidratada já com o feijão aí. E a gente vai montando o feijão. O negócio chega quentinho ali na mesa. Sim. Preparado na hora. E de acordo com o gosto do cliente, né? Agora vai a farinha de mandioca com açafrão. Sim, eu gosto dessa farinha que fica mais bonito, mais colorido o tropeiro, né? E o feijão tropeiro na chapa vai tomando forma. E aí, só o tropeirinho na chapa. Tá pronto. E o torresmo? O torresmo eu gosto de montar ele em cima do prato. Por quê? Pra não murchar. Deixa eu contar uma curiosidade. A Cris, ela também é protética? Ela também faz prótese dentária. Sim. E aí, ó, se você quebrar o dente comendo o torresmo, ela dá um jeito, viu? Ela conserta. Ai, sim. É venda casada, Cris? Com certeza. Ô, Cris, me vê uma jantinha completa, por favor, com aquele feijãozinho tropeiro na chapa. Mas, peraí, tá de dia, né? Então, me vê um almocinho, vai? Por gentileza. Hum... Aí sim, hein? Minha gente, olha isso aqui. Eu tô besta de ver. E eu vou confessar pra você e pra você também, Cris, que a jantinha é minha refeição durante boa parte dos dias da semana, que eu saio da academia e já vou direto pra jantinha, comer um espetinho e tomar uma aguinha com gás, igual do Claudio Silvério. E a sua tá maravilhosa e o feijão tropeiro aqui na chapa é o astro do prato, né? Daqui a pouquinho eu vou mandar pra dentro. Parabéns, viu? Obrigada. É uma honra poder receber vocês aqui, tá? E aproveite. Na hora. Precisa falar duas vezes. Bora lá. Cris, incrível o seu feijão tropeiro na chapa. Maravilhoso. Muito bem temperadinho. A gente vê que é feito com amor, com carinho. E você tá de parabéns. Obrigado, viu, por receber a gente. Eu é que agradeço. Vocês aí façam em casa. E se tiver com preguiça, vem pra cá comer quentinho o nosso tropeiro feito na chapa. Tá bom? Nós estamos aqui na Vila Rosa. É isso aí, galera. Vocês me dão licença que eu vou terminar meu serviço aqui, viu? Até a próxima. Valeu! Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma